Fala galera, aqui é o Lucas e você está assistindo o meu canal de games, tudo bem com vocês pessoal e estamos aqui para mais um episódio da nossa série do modo rumo ao estrelato do PS 2018, é exatamente pessoal a vida e obra do fenômeno Zé Lutinho, galera obrigado aí pelo apoio com o primeiro vídeo, espero que vocês continuem apoiando, não esqueçam do like, comentem, eu li os comentários de vocês, vocês me disseram que tinha um local aqui onde a gente colocava o Zé para ele ficar treinando algumas coisas, se especializando em algo, se eu não achar aqui com vocês, depois eu quero dar uma olhada nisso em off, tá pessoal, então já vai deixando aquele like para fortalecer, beleza, quem puder compartilhar o vídeo também, vai ser demais, tá pessoal, assistente técnico, você está entre os titulares, é lógico, só faltava né mano, depois daquele jogo brilhante, deu seu melhor e boa sorte, é lógico que o Zé vai fazer isso, dessa vez nós seremos os melhores em campo hein pessoal, tenho certeza, será que é aqui em menu do jogador? aqui treino galera, treino, Zé lutinho chutando, passando, três, tá, escolher a habilidade, desativado, eu acho que eu vou aguardar vocês de novo nos comentários, para vocês me explicarem certinho, e eu vou dar uma olhada com calma nisso em off, tá pessoal, adquirir a habilidade, aprender posição, seria uma segunda posição no caso? legalada, elástico, lençol, puxada de letra, cabeçada, chute de longe, permite que jogadores acertem chutes em curva de longe, com grande precisão, permite que os jogadores acertem chutes com o peito dos pés com mais facilidade, seria chute com o R2? período de treino, pontos de experiência, você pode conseguir até 10 habilidades no total, o número de habilidades que você ainda pode conseguir é 10, quer adquirir essa habilidade? sim, chute com o peito do pé, pontos de experiência, bom, eu escolhi isso aqui galera, vou aguardá-los nos comentários, tá, amiguinha aí, e eu vou dar uma olhada nisso daqui com mais calma, em off também, para ir melhorando o Zé, número preferido, a gente tá com 22, mano? dá para a gente escolher? acho que não, né? negociação, tal próxima partida, vamos lá plano de jogo Zé Lutinho, moleque vambora pessoal, desejem-me sorte, boa sorte para a gente, boa sorte para o Zé, vamos lá vambora Zé, vambora que eu tô pressentindo que esse jogo aqui vai ser difícil hein Zé, que beleza e que faz estar ao seu lado Milton Lutinho, gol de cabeça que isso moleque dando gol nossa senhora começamos bem demais que infiltração do menino Zé Lutinho galera, que isso moleque olhem a infiltração ó movimentação do garoto fugiu da marcação nossa, faltou só o golzinho do Zé hein galera, tá faltando o golzinho do Zé pro nosso técnico botar mais fé na gente, né? o pessoal falou pra eu não ficar correndo muito pra não cansar o Zé durante o jogo ó, ó o Zé aparecendo aqui meu querido ó impedido 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 Zé, poxa vida nosso técnico não gostou hein nossa, tava na banheira demais meu Deus do céu, credo avançar marcação, vamos puxar a marcação a vantagem de 1 a 0 no placar mostra isso Zé, guerreiro demais vem buscar, vem buscar, chama a responsabilidade garoto, isso nossa 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 nosso time tá jogando muito R2 nossa ia no ângulo essa bola galera que isso olha isso é aquele chute é aquele chute que mais serve pra testar e pra aquecer o goleiro do que pra qualquer outra coisa olha os comentários do Mauro parei Mauro, que isso um a 0 só tá muito pouco hein galera ele tenta encontrar alguém pra receber muito pouco hein boa Zé, boa moleque vamos correr, voltou pra ajudar na marcação o conjunto conseguiu roubar a bola abriu na ponta isso aí, joga na direita que pode ficar legal toca lá no alto de cabeça nossa, que oportunidade Zé é ele moleque é ele finalmente o primeiro gol galera tá jogando demais, tá jogando por música voltou olha voltou pra ajudar lá na marcação ajudou na marcação correu infiltrou bem posicionado bem posicionado olhem isso pegou rebote e gol moleque Zé Lutinho não tem como tirar esse homem do campo que isso gente verdade concordo Mauro cadê o Zé olha enfiada de bola atrás da zaga isso vamos lá defesa ô gente pelo amor de Deus jogou pro lado em que estava a mirada e pôs ordem na casa procurando opções para o passe jogada pela lateral olha o golzinho de cabeça tá toda aberta daquele lado capricha no cruzamento cadê o golzinho de cabeça acabou o primeiro tempo cara tá jogando muito Zé Lutinho hein pessoal que isso vitória tranquilíssima no primeiro tempo primeiro gol finalmente tô feliz demais vamos lá nosso técnico não vai tirar a gente não né só faltava a bola já está rolando lá embaixo para a segunda etapa esse atacante é meio mortão né fica parado não ajuda na marcação tá raiva tomou tomou olha o contra nossa Zé Lutinho na banheira pegar aqui Zé e agora passou muito bem pelo alto passa por passa por passa por passa por um menino nossa perdeu abusou parece que a defesa fica shippando ele com a bola o cara fica sozinho faz o que bem entende tem de ter cuidado com a velocidade do ataque dos carros nossa foi mal agora os Zé Lutinho ai que vergonha que vergonha nosso técnico viu isso mas Zé mostra mostra a sua garra Zé a defesa fez o que precisava estava bem colocada e desmanchou o ataque adversário lançou ali pertinho da bandeirinha bela jogada subiu alto demais vai 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 pressiono, pressiono, olha com contra agora não dá pra ter medo de arriscar não é Mauro, o time tem que se lançar um ataque pra tentar ao menos um golzinho e quase sempre e em 51,4% das vezes você está certo Milo Nossa, que bolão do Zé Voltou pra receber Não pegou impulso, Zé Passa a bola, querido Nossa, prensado, Zé Que isso Nossa, botou muita força O que foi isso Olha o Zé, galera Nossa É o Zé, é o Zé Exato, Mauro Opa, que belo lançamento Não cabe mais, hein Tentou a bola enfiada Olha eu aqui Voltei Nossa, dá no gol, moleque Dá no gol Que isso, tá jogando demais Como o técnico vai tirar Esse menino, Zé Lutinho Não tem como Não tem como tirar esse cara Com três gols de vantagem O jogo está decidido Não tem como Olhem isso, pessoal Ó Ó Passou, ó Brigou no corpo, hein Brigou no corpo Jogo de corpo O que é isso? Não, não quero gravar, não Temos alterações aqui Zé Lutinho vai sair? Não, né O cara estava pregado Em campo Não tinha mais como Continuar se arrastando O Zé Lutinho está em campo A gente quer até o final Mais uma questão física Do que provavelmente Técnica ou tática Vai rolar mais uma vez A bola Placar de três a zero Será que os caras vão fazer de honra? Acho que não, hein Falta Ih, treta Será que o Zé vai para a treta também? Ixi, Zé Sai fora disso aí, hein Sai fora disso A gente não quer treta não Três a zero o jogo O Zé está bem Pressione triângulo Quando o adversário chutar Para fazer o goleiro Dar um passo Se você adivinhar o quanto certo Terá uma chance maior De defender Beleza Acabou Acabou, galera Vamos ver quem é o melhor jogador em campo Quem é o melhor jogador em campo Vamos ver Vamos para a análise geral Nossa, eu passei Eu nem vi Vou ter que pausar o vídeo depois Para ver Quem foi o melhor jogador em campo Está aí os resultados Da jornada 2 Próximo Primeiro lugar no campeonato Hein, galera Lindo Ótimo Confirmar Grande Zé Grande Zé O melhor da Europa Lista anunciada O Zé está na lista Vamos ver Vamos ver Onde a gente consegue ver essa lista Será, hein Mas eu quero dar uma olhada Me comuniquem aí nos comentários Se tiver como ver essa lista Que eu quero ver se o Zé está Não falou nada Que a gente está ou não está Quero agradecer a todos O vencedor do ano Fez o seguinte Com os comentários Eu não ganhei esse prêmio sozinho Entendi Bom, galera Por enquanto é isso Então Quero Espero vocês nos comentários Aí, tá bom Na seção comentários Deste vídeo aqui Não esqueçam do like Para fortalecer aí Para a gente continuar Com a vida e obra Do nosso querido Zé Lutinho E a gente se vê No próximo vídeo No próximo episódio Dessa série aqui Se de repente tiver Um apoio fenomenal De vocês, tá bom Por enquanto é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se você gostou Não esqueça de deixar o joinha Se ainda não está inscrito No canal Inscreva-se Para muito mais Sobre PS 2018 E outras coisas Interessantes Sobre o mundo dos games Em geral Obrigado por assistir Galera Eu vou ficando por aqui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau